E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora falar da nova DLC do GTA Online, que vai chegar dia 14 de dezembro? Bora lá então, pessoal! Exatamente, dia 14 de dezembro, nova atualização do GTA Online, terça-feira, com live aqui no canal. E aí você não pode perder. Pessoal, essas imagens que vocês estão assistindo é de um vídeo que eu trouxe no canal falando sobre Black Friday na semana passada, ok? E nesse vídeo eu falei também da DLC, aonde eu acertei as previsões de carro do cassino, também a data da atualização, duração da nova atualização, tudo antes mesmo da Rockstar e qualquer outra pessoa divulgar, eu já falei até que ia durar até o dia 13. Mas antes de mostrar isso, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Então já dá aquele like. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Mas além de mostrar os trechos desse vídeo com áudio original, que vocês vão ficar de queixo caído, então não pule o vídeo, acompanhe o vídeo completo, veja tudo o que eu falei e depois eu vou voltar com vocês para falar ainda mais sobre a nova DLC que está chegando no dia 14. Bora lá? Então preste atenção que você vai ficar de queixo caído. Escuta tudo o que eu falei na semana passada. Aqui nessa parte eu estava falando dos preços, os valores que já estavam na Black Friday, que começou na sexta-feira e agora eu vou deixar o áudio original. Escuta tudo e depois eu volto com vocês. Presta atenção. Mas qual é o carro que vai chegar no cassino na próxima... Nessa semana, hoje é dia 29, agora na quinta-feira, que seria a nova semana de atualização do GT Online. Esse aqui, Squad. Ele é o último veículo que aparece nos dados do jogo como veículo a ser disponibilizado no cassino. E o que isso significa? Quinta-feira agora é dia 2 de dezembro. Então esse carro chega no cassino dia 2 de dezembro. A próxima quinta-feira, após o dia 2 de dezembro, é na semana seguinte, dia 9. E não existe nenhum veículo disponibilizado para o dia 9. O que eu acredito que pode ser? Se a Rockstar não colocar nos próximos dias um novo veículo, a grande chance... Preste atenção. Do dia 2 agora, a atualização, vir esse veículo e ele ficar por mais de uma semana. Ele ficar disponibilizado aqui até o dia 13. Do dia 2 de dezembro até o dia 13, uma segunda-feira. E aí, pessoal, no dia 14, terça-feira, chega a nova DLC. Já pensaram nisso? E se de fato isso for acontecer, agora, na atualização de quinta-feira, com live aqui no canal, a partir das 5h30 da manhã, se esse carro realmente chegar, a grande chance, o que vai acontecer? No boletim oficial da Rockstar, que durante a live eu vou passar para vocês, esse veículo, a Rockstar deve falar mesmo que ele vai ficar do dia 2 ao dia 13. E aí, pessoal, não tem mais como a Rockstar esconder que vai chegar uma DLC no dia 14. Ela vai ser obrigada no boletim, deixar claro que o carro vai ficar do dia 2 ao dia 13 e dizer alguma coisa para nós aí, ok? Tipo, quem sabe, no boletim oficial do dia 2, ela faça a divulgação já também da nova DLC. Já pensaram nisso? Muito top, né? Eu estou muito ansioso. Então, dia 2, na minha opinião, provavelmente é a última atualização do GTA Online, atualização comum, de 2021. 2021 comum, tá? Aí, quando for no dia 14, vai pular a semana do dia 9. No dia 14, teremos a chegada da DLC. Para, 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 para! E qual é o carro do cassino, pessoal? Olha o Squad aí. Muito top, né? Vocês viram quantas coisas eu falei para vocês? Sem falar, né? Já falando de novo, que eu fui o primeiro canal, ou rede social, ou a primeira pessoa a divulgar a DLC no dia, a data dela, né? Seria no dia 14 de dezembro. Falei isso há mais de dois meses atrás, com vídeos aqui no canal. E depois, falei na semana passada, que essa atualização semanal deveria durar até o dia 13. Zé, bem antes das informações vazadas, entre aspas, ontem, né? Inclusive, teve até leaker famoso que divulgou ontem, depois da atualização, falando que a DLC seria, antes do boletim oficial da Rockstar, que a DLC seria no dia 14, provavelmente, e que a atualização duraria no dia 13. Mas eu já disse isso aqui com muita antecedência. Justamente, pessoal. Mas como que eu tinha tanta certeza, ou por que que eu estava desconfiado que isso ia acontecer? Primeiro, a Rockstar não fez nenhuma divulgação, mas no passado, a Rockstar já fez isso, pessoal. Foi na DLC, atualização da Arena War, que eu aprendi a ficar de olho na Rockstar. Nessa atualização, o DLC da Arena War, que chegou também de surpresa, sem nenhum aviso, sem nenhum teaser, para vocês terem uma ideia, estava dormindo, e um amigo meu, Hunter Sorocaba, mandava mensagem, acorda, 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 chegou o DLC, chegou o DLC. A partir daquele momento, eu falei, ah, Rockstar, você não vai mais me pegar de surpresa, não. Eu sempre vou investigar, vou procurar em dados de jogo, buscar informações, para tentar saber quando você vai lançar as DLCs. Desde então, pessoal, eu tenho acertado todas as datas de atualização e DLC que a Rockstar está trazendo para o GT Online. Então, fica ligado aqui no canal, para você não perder nada e ficar sabendo tudo com antecedência. Outra coisa muito importante, o que deve chegar nessa DLC no dia 14, terça-feira, com live aqui no canal, a partir das 4 e meia da manhã. Nós vamos fazer a live aqui no canal, a partir das 4 e meia da manhã, para você não perder absolutamente nada, ok? Deve chegar nessa DLC, nessa atualização, como eu já trouxe aqui no canal também, contratos de trabalho, tipo os contratos de trabalho que tem na oficina de Tani. Provavelmente, pode chegar as músicas do Dr. Dree. Provavelmente, pode ser que os contratos de trabalho que sejam parecidos para a oficina de Tani podem até ser na oficina de Tani, ou pode ser nas boates, boates concorrentes ou boates do estilo do Tony Prince. Músicas novas do Dr. Dree, certamente nós teremos. Até porque já trouxe uma informação para vocês também vazada anteriormente, do Snoop Dogg, que falou em uma entrevista, que o Dr. Dree estava em estúdio gravando músicas para a Rockstar, para o GTA. Essa matéria saiu no site da revista Rolling Stones. E na DLC de Caio Périco, ele aparece no momento que a gente ia fazer uma viagem para a ilha, ele aparece de surpresa, também ia embarcar para a viagem, e de repente o assessor dele recebe uma notícia que o carro do assessor tinha sido roubado. Dentro do carro estava o celular do Dr. Dree, com várias músicas inéditas. E quem sabe serão essas músicas que nós vamos ter agora na nova DLC. Mas tudo isso nós vamos descobrir no dia 14, ou se a Rockstar trouxer algum teaser, alguma informação, eu trago para vocês aqui no canal a confirmação via Rockstar. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, 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 tchau.